E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Corvo, trazendo mais replay comentado. E manos, como prometido, esse vídeo é o especial de 10k. Eu disse pra vocês que eu ia fazer um Corvo Responde, então vocês mandaram as perguntas lá no outro vídeo. E eu vou estar respondendo algumas das perguntas aqui, talvez todas, não sei ainda. Mas antes de começar, eu queria agradecer a todo mundo que faz parte aqui, todo mundo que acompanha, que compartilha com os amigos. É nóis, mano, tamo junto. Sem vocês eu não estaria aqui, né? A gente não estaria aqui nessa marca de 10 mil inscritos. Essa conquista, na verdade, é de vocês, né mano? Não é minha. Porque são vocês que me dão a motivação pra fazer isso que eu faço, entendeu? Então é isso aí, muito obrigado a todo mundo. E é nóis, mano. Vamos começar logo esse vídeo. Começando do começo, primeiro comentário que eu vou ler aqui do Spectro Gameplay. Que, aliás, tem canal de código, então vocês entrem lá no canal dele pra vocês verem. Eu achei da hora, o cara é firmeza. E a pergunta dele é o seguinte. Qual o seu objetivo no YouTube? Pretende algum dia ganhar grana com essa profissão tão difícil? Manda salve pro meu canal. Então, salve pro Spectro. Cara, a minha intenção com... O meu objetivo com o YouTube é sim viver de YouTube algum dia, né? Quem sabe? É um sonho aí, mas... Tá aí, né mano? Se algum dia isso for possível, eu ficaria muito feliz. E assim, não tem intenção de ficar rico, famoso, não. Se der pra pagar minhas contas, tá valendo, mano. A segunda pergunta é do Jairo Terceiro, que é a seguinte. Você acha que seria uma boa ideia adicionar mais um jogo no seu canal? Um jogo que não exija muita habilidade do jogador. Já que, às vezes, um jogo acaba enjoando e você meio que perde a sua habilidade. Eu não conheço nenhum, mas seria bom pra você. Então, Jairo, eu gosto sim de trazer mais jogos pro canal. Eu não gosto de ser um canal restrito a COD. Até porque eu não jogo só COD na vida, entendeu? Então, assim, a minha intenção com esse canal é futuramente não ter nenhum jogo específico. Eu poder fazer o jogo que eu quiser e vocês gostarem. Então, sim, eu tenho intenção de trazer outros jogos. Inclusive, esse ano eu vou trazer muito jogo, mano. Porque vai sair muito jogo que eu gosto aí. E eu vou tentar trazer todos, mano. A próxima pergunta é do Pedro Luiz Oliveira, que é o seguinte. Qual jogo você acha que vai dar mais certo em 2018? BF5 ou COD4? BF4, né? Mano, essa pergunta é difícil, viu? Por que eu não consigo opinar muito bem sobre isso? Porque eu não joguei nenhum dos dois ainda. Então, eu não consigo ter uma noção, assim, de qual que tá melhor baseado só em gameplay que eu vejo. E outra. Pode ser que tenha um... Que a gameplay seja bosta e venda mais. Né? Que nem foi o Infinite Warfare e o BF1. O Infinite Warfare foi uma bosta. Mesmo assim, vendeu mais, entendeu? O jeito é esperar pra ver, mano. Não tem como fazer uma previsão sobre isso, não. Mas o que eu mais tô ansioso, acredite se quiser, é o BF5, mano. Eu não tô mais com hype pro BO4. Tipo, eu vou jogar BO4, legal. Mas o BF5 eu tô ansioso justamente pelo lance da DLC grátis, né? Isso aí eu achei da hora demais, porque não vai dividir a comunidade. Mas é isso aí. Bora pra próxima. A próxima pergunta é do I'mDunks, que é... Qual o seu único amigo aqui no YouTube que você levaria pra dormir contigo? Como assim, velho? Brincadeira, rapaz. Continua assim, né? Sempre com humildade, você vai chegar longe. Tamo junto. Cara, tamo junto demais. Véi, o único amigo aqui que eu levaria pra dormir comigo seria o Japa, mano. O Japa é da hora demais. A próxima pergunta é do Danilo Antunes, que é o seguinte... Quais são os seus 5 CODs favoritos? Manos, eu gostei dessa pergunta e eu acho que eu posso até trazer algum vídeo sobre isso, né? Esse lance dos CODs mais legais, essas paradas assim. Mas, manos, pra mim, eu acho que não tem nem 5. Eu não consigo escolher 5. Eu consigo escolher 2. Que pra mim são os melhores de todos. Os melhores de todos, sem sombra de dúvidas. São o MW2 e o Black Ops 1. Esses aí, pra mim, mano, foram a era de ouro do COD, mano. Quem jogou nessa época, os caras é raiz mesmo. Os caras sabem o que é COD de verdade, mano. O Felipe Faccini perguntou... Cor, você pretende gravar algum vídeo mostrando o rosto? Ou você pretende esperar você alcançar um número alto de inscritos pra isso? Esse lance do rosto aí, eu não sei como é que vai ser ainda. Mas, pretendo sim mostrar o rosto? Eu só não sei quando, manos. Tipo, eu acho que vai demorar um tempo ainda. Eu acho que vai demorar um tempo. Nem equipamento eu tenho ainda. Não tem câmera, não tem tripé, não tem bosta nenhuma. Aí eu vou gravar com o celular, não vou fazer isso, saca? Quando eu for fazer, vai ser um trem bem feito mesmo. Então, assim, vocês vão ter que esperar um tempo aí, mano. Mas vai acontecer, algum dia. Eventualmente. A pergunta do Gabriel Galego é a seguinte. Se um navio de quatro rodas voar chegasse a altura de 150 graus na velocidade de 30 BPM, isso não é nem medida de velocidade. Qual a idade de Maria? Ai, caralho. Tá parecendo as questões de física quando eu faço ensino médio. Mas é isso aí, mano. Essa pergunta é muito difícil. Não consigo responder ela, não. O Mukap ou Mukapé, não sei, perguntou. Você pretende trazer mais jogos além de COD e Fortnite? Se sim, quais? Então, como eu já respondi essa pergunta mais ou menos parecida lá atrás, né? Eu vou falar outra coisa que vai ser quais jogos que eu tô pretendendo trazer esse ano. E aí eu preciso que vocês comentem aí pra mim quais desses jogos vocês querem ver. Ou se não, se eu não falei algum jogo, se vocês gostariam que eu trouxesse. Então, os meus planos pra esse ano, se tudo der certo, são trazer Black Ops 4, BF5. É, talvez eu traga uma coisa ou outra do Homem-Aranha. Eu não sei ainda. Porque eu gosto muito do jogo do Homem-Aranha. Provavelmente eu vou ficar dias e dias jogando aqui, trem. Então, assim, seria favorável de eu postar gameplay aqui, né? Eu gostaria muito de trazer o Red Dead Redemption 2, que eu acho que vai ser foda, assim, absurdo, mano. E talvez eu traga o Fallout, porque eu não sei ainda. Mas aí o que que acontece? Qual que é o meu impedimento de trazer esses jogos ou não? É dinheiro. Se eu tiver dinheiro pra comprar esses jogos, aí eu provavelmente vou trazer, pelo menos pra testar, né? Pra ver se vai dar certo. Se vocês gostarem, eu continuo. Mas é isso aí. Próxima pergunta é do Enzo. Ele tem duas perguntas, na verdade, que é o seguinte. A primeira. Quem te inspirou a criar esse canal muito bom? E a segunda. Com quantos inscritos você vai mostrar seu rosto, né? O lance do rosto, eu não sei ainda com quantos inscritos ou como é que vai ser. Não sei falar ainda. E quem te inspirou a criar esse canal muito bom? Manos, eu tinha vontade de criar canal desde 2011, quando eu jogava Black Ops 1. E eu era muito bom naquele jogo. Então, eu tinha vontade de criar justamente pras outras pessoas verem as coisas que eu fazia. Porque é muito chato você tá jogando, você faz um negócio, assim, muito louco, né? E ninguém vê. É tipo, é muito triste. Então, a minha intenção era essa. Só que, em 2011, eu não tinha a menor capacidade de comprar as paradas. Comprar a placa de captura, esses trem. Aí, acabou que eu não criei. A inspiração que eu diria, eu acho que são os caras das antigas. Zir Grease, iRips, os caras da Face da época também. Eu assistia demais o canal deles. O Predator, Predator, né? Que era um cara muito zica também. Hoje em dia, ele nem faz vídeos mais. Outro cara que eu curtia também era o Toy Soldier. Mas, é isso aí, mano. Essas, eu diria que foram as minhas inspirações. Próxima pergunta é do Tijolinho. Você já jogou outro jogo FPS além de COD? Já. Mano, eu jogo FPS desde o Playstation 1. O primeiro FPS que eu joguei foi o do 007, mano. Eu lembro até hoje desse jogo. Era muito louco, cara. Mas, assim, eu sempre gostei de FPS. Sempre fui muito fã de FPS. Qualquer FPS que você me der pra jogar, eu vou estar feliz, mano. Próxima pergunta é do Iago Nogueira. Que é, qual o seu nome e vai demorar pra arrumar uma facecam? Cara, o meu nome é Felipe. Como muita gente aí já sabe, né? E se vai demorar pra arrumar uma facecam? Cara, eu não sei. Provavelmente. Porque eu queria comprar uma boa. E é carinho, entendeu? A próxima pergunta é do Alegre Gamer. Que é o seguinte. Qual foi o primeiro COD que você começou a jogar de sniper? O primeiro COD que eu comecei a jogar foi o COD 4. Mas, eu não jogava de sniper ainda. Eu não sabia, né? Daí, o primeiro COD que eu comecei a jogar de sniper realmente foi o MW2. Acho que em questão de sniper foi o melhor, mano. Não tinha como jogar mal naquele trem se se dedicasse. Era muito de boa. As snipers eram muito fortes. E o jogo em si era muito bom, mano. Próxima pergunta é do Nicolas. Que é PS4 ou Shoney? Cara, eu nunca tive Shoney. Então, eu não sei falar, né? Algum dia, eu vou ter um Xbox One. Aí, eu vou saber falar qual que é a melhor e qual que não é. Mas, por enquanto, eu não posso opinar. Porque eu nunca tive os dois, né? Só tive PS4. Próxima pergunta é do Eduardo Cesario, que é Corvo. Que time você torce? Não torcer pra nenhum. Então, qual é o jogador que você mais acompanha? Eu imagino que quando ele fala de jogador, ele tá falando de videogame, né? De YouTube, esses trem. Porque não faria sentido ser jogador de futebol, né? Mas, então... Eu não gosto de futebol. Nunca fui muito fã, não. Nunca tive um time, assim... Uau, eu torço pra esse time. Não. Eu costumo acompanhar a Copa, né? Porque, sei lá... Eu acho da hora. Mas, assim... Eu não tenho... Não tenho essa paixão pro futebol, não. Então, o jogador que eu mais acompanho... Aí, vai depender do momento, né? Ultimamente, eu não tô acompanhando muito os caras do COD. Porque... Eles nem tão postando mais igual eles postavam antes. O hype do COD tá super... Cagado, né? O Pamagi voltou a postar vídeo de COD agora. Mas, assim... Não é mais a mesma forma que era antes. Aí, o Sprat parou também. Ele posta vídeo uma vez por semana. Sei lá. Em questão de... De acompanhar mesmo. Eu acho que o que eu mais tô acompanhando é o Scope, mano. É o... Ele era da Red, né? Ele não é da Red mais. Que é um clã. E, cara... O maluco joga demais, velho. Na moral. Então, eu diria que quem eu mais... O meu mais tô acompanhando agora é o Red Scope. Próxima pergunta é do Felipe Nunes. Que é... Cara, tu pretende gravar outros jogos pro canal? Tipo, fazer série de jogo? Postar mais Fortnite? Sei lá. Salve, meu parceiro. Tamo junto. Tamo junto demais, velho. Essa pergunta aí, eu acho que nem tem como eu responder ela de novo. Porque, né? Eu já respondi umas três vezes diferentes. Então, sim. Pretendo trazer outros jogos, sim. Inclusive Fortnite. A próxima pergunta é do... Dave. Que é... Você considera COD a melhor franquia de jogos da sua vida? Isso aqui é uma pergunta muito difícil. Eu não diria que COD é a melhor franquia de jogos da minha vida. Porque eu já joguei muito jogo na vida. Muito. Muito, muito, muito jogo. Então, assim... Provavelmente, COD foi a franquia que eu passei mais tempo. Eu diria isso. Mas eu não sei escolher se seria a minha preferida, não. Porque tem muito jogo que eu gosto. Muito jogo antigo que eu gostava demais. Acho que eu não consigo escolher o preferido, não. Mas, com certeza, foi a franquia que eu passei mais tempo. A próxima pergunta é do Skylord Pilot. Que é o seguinte... Eu jogo, sim, vários jogos além de COD. Eu posso falar os que eu tô jogando ultimamente. Que são COD, né? O Fortnite eu tô jogando bastante. Rainbow Six, de vez em quando eu dou uma jogadinha lá. Mas tá bem menos do que antes. E God of War eu ando jogando, assim, de vez em quando, né? Eu não peguei ele pra zerar. Mas, de vez em quando, eu pego ele pra jogar com a Letícia. A próxima pergunta é do Cauê Kendrick. Que é o seguinte... Você acha que com todos esses acontecimentos do BO4... E o pessoal revoltado... O BO4 vai ser mais um daqueles CODs que duram alguns meses? Cara, isso aqui é muito difícil. Eu não sei te responder. Mas, eu diria que não. Eu diria que o BO4 vai ser um bom jogo. Assim, o jogo em si. A questão de gameplay, de armas, de balanceamento e tudo mais. A minha preocupação maior é com o sistema de DLC. O sistema de conseguir as armas. Isso aí que é a minha preocupação. Mas, o jogo em si, eu acho que vai ser bom. A próxima pergunta é do XP Gamer. Que é o seguinte... Qual YouTuber tu se inspira pra fazer seus vídeos? Mano, eu não tenho uma pessoa, assim... Que eu me inspiro. Que eu tento ser igual. Eu comecei fazendo vídeos. Depois, eu editava eles bastante, saca? Mas, depois, eu... Eu aprendi. Não aprendi, né? Mas, pelo menos, eu acho que é melhor pra muita gente ver a gameplay completa. Pelo menos, em questão de COD. Eu não vejo muitas pessoas postando gameplay completa. Você vê, assim... É muito highlight, saca? A não ser quando é streak. Essas paradas, assim... Tipo, ah, peguei um V2. Aí, o cara posta a partida inteira. Fora isso, eu não vejo muita gente fazer isso, não. Que eu faço. Então, eu não consigo dizer que eu tenho uma inspiração, não. Eu só tento trazer o vídeo mais interessante possível, né, mano? E o mais divertido, sei lá. Às vezes, o mais rage. Então, depende. Mas, assim... Eu gosto do tipo de conteúdo que eu tenho hoje em dia. Eu acho que eu pretendo manter, assim... Com leves mudanças, né? Tô planejando umas paradas aí. Mas, vamos ver como é que vai ser. Próxima pergunta é do Tarik Cordeiro. Com quantos anos você parou de tomar mamadeira? Mano, eu não faço a menor ideia, mas eu sei que eu não fiquei muito tempo, não. Não fui aquelas crianças que tinham 10 anos tomando mamadeira, não. Acho que foi pouco tempo. Acho que foi o tempo normal. Próxima pergunta é do Isolado. Corvo, o que você achou das snipers do Corde WW2 em comparação com outros Codes? Foi difícil se acostumar ou foi de boa? Cara, as snipers do WW2, elas são muito boas. Elas não são as melhores snipers dos Codes, mas também elas não são as piores, entendeu? Eu acho que são bem fáceis de acostumar. Inclusive, eu acostumei bem de boa. Mas, eu diria que elas estão ali no meio de dificuldade, né? Não é nem difícil e nem fácil. Próxima pergunta é do Leonardo Suman. Salve pro Leonardo, inclusive, né? Você segue algum youtuber gringo que joga WW2? Então, eu sigo vários youtubers gringos, mas eles não estão postando mais como antigamente, né? Então, assim, acabou que ultimamente eu não ando vendo muita coisa. Mas, eu sigo bastante o Pamagi, o Sprat, o Test, o Kiri, o Scope, o Jev. E é basicamente isso aí. Tem mais umas galera aí, mas eu não vou lembrar do nome deles, não. Próxima pergunta é do Felipe Rodrigues, que é... Quantos anos você tem? Essa é fácil, é rápida. Eu tenho 22. Então, bora pra próxima. Próxima pergunta é do BRFT1003. Quantas namoradinhas essa semana? Só uma, né, mano? Só uma. Eu namoro tem 5 anos já, vocês acreditam? Ou como diria eu, né? Sepira. O Alex Predator perguntou... Cara, minha primeira experiência com o COD, eu jogava na casa de um amigo. Tipo assim, ele tinha um PS3, né? Eu não tinha um PS3 ainda. Aí, a gente jogava o COD 4 lá, o primeiro. Era muito da hora, mano. Então, o primeiro COD que eu joguei foi o COD 4 mesmo. O antigo. Sem ser o remaster, né? Obviamente. A próxima pergunta é do Jonathan Vieira, que é o seguinte. Qual foi o motivo que fez você virar youtuber? O principal motivo que eu gravo vídeos e que eu comecei a gravar vídeos é o que eu falei mais cedo, né? Eu fazia muita coisa massa. Eu era muito bom. Tinha umas galera que me conhecia lá que os caras ficavam falando que eu era o melhor do Brasil e tudo mais, né? Eu não perdi 1x1, mano. Eu era muito pica no Black Ops 1. E o que acontece? Ninguém via, mano. Era muito triste. Porque não adianta nada você ser o mais foda se não tem ninguém vendo o que você tá fazendo, entendeu? Então, a minha intenção era essa. Era justamente mostrar pros outros o que eu tava fazendo. Gravar as gameplays foda que eu tinha, entendeu? As jogadas maneiras, os trickshots, essas paradas, tudo. E então, foi esse aí o motivo que fez eu criar, né, mano? Tem umas perguntas aqui que elas estão repetindo. Aí, eu não vou perguntar elas porque eu já respondi, né? Mas se você perguntou alguma dessas coisas aqui que eu falei, provavelmente eu já te respondi, né? Então, é isso aí. A próxima pergunta é do Wesley Fernandes, que é... Cor, você já caiu em público e ficou com vergonha? Eu acho que sim, mano. Não, com certeza eu já caí. Mas eu não consigo lembrar de uma situação, assim, específica pra contar, não. Um trem que eu fiquei com vergonha, que eu consigo contar, é o seguinte. Quando eu tava no, eu acho que sétimo ano, acho que foi, sétimo ano, eu tava fazendo uma prova, mano. Aí, tipo assim, né? Todo mundo, aquele silêncio, assim, né? Eu lembro que eu tinha muita vergonha de espirrar na... Tipo assim, espirrar no meio da sala, porque às vezes saiam uns catarrão, assim, né, mano? Aí eu, porra, nunca espirrava. Eu sempre dava aquela segurada, assim, né? Que você aperta o nariz, assim, ó. Pá! Aí, beleza. Inclusive, isso nem é bom fazer, porque você pode explodir seus órgãos lá dentro, né? Mas na época eu não sabia disso, então foda-se. Aí, mano, você tava lá no meio da prova, assim, né? Fazendo trem de bolsa lá. Pá! Escrevendo. Aí me deu vontade de espirrar. E eu, nossa, mano, e agora? O que eu vou fazer? Aí fui, assim, né? Fui espirrar. Prendi o espirro, assim, na hora. Mano, na hora que eu prendi o espirro, eu soltei um peido tão grande. Foi um peido muito alto, mano. Foi muito, muito, muito alto mesmo. Aí, tipo, a sala inteira virou pra mim, assim. Aí eu, puta que pariu, mano. Eu queria morrer nessa hora, né, velho? Eu acho que de vergonha, essa foi uma das maiores vergonhas que eu passei na vida, mano. A próxima pergunta é do Mariano1, que é... Por que você não faz uma gameplay do B1? Porque não tem Black Ops 1 no PS4, infelizmente. Então não tem como eu fazer. A próxima pergunta é do Ezio, que é o seguinte... Qual foi o código que você começou a jogar de sniper? E qual foi o seu treino pra começar? Eu já respondi, né, qual foi o código que eu comecei a jogar de sniper. E, mano, o treino que eu fazia na época era o seguinte... Eu juntava meus amigos em sala privada e a gente ficava jogando de sniper. Horas e horas e horas e horas. Muitas, muitas e muitas horas de sniper wars, mano. Sniper wars é antiguíssimo. Vocês nem... Vocês nem têm noção, mano. E era da mesma forma. Um contra todos, a galera toda lá e todo mundo dando bala um no outro. A próxima pergunta é do iMachine, que é... Você já pensou em desistir? Hum, pra te falar a verdade? Eu acho que não. Porque... Sei lá. O que eu acho que é o problema? É porque as pessoas criam uma expectativa muito alta quando elas fazem um canal, sabe? A pessoa chega lá, ela acha que daqui a um mês ela vai ter um milhão de inscritos. Já vai tá rica, famosa, ganhando não sei quantos mil reais. Então, assim... Eu acho que o segredo é você não ter uma expectativa alta. É tipo, vai fazendo seu trampo aí de boas. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Tá bom também, entendeu? Eu nunca pensei em desistir, não. Sempre fui de boa, assim. É um hobby pra mim. Se, por um acaso, vinha a ser um trabalho mesmo, ótimo, beleza. Se não, continua como hobby também, tá? Bão demais. A próxima pergunta é do Vitor Palacio. Qual COD você acha que tem as melhores snipers e armas em geral? Armas em geral, eu não sei opinar, porque... Normalmente, eu jogo muito mais de sniper do que de qualquer outra arma. Então, assim... A minha opinião aqui vai ser só sobre snipers. E eu diria que é o MW2. As snipers daquele COD eram muito fortes, velho. Você tá louco. Tinha a Intervention, que, tipo assim, pra mim era a melhor sniper do jogo. E se você não gostasse da Intervention, você jogava de Barrett. Que é tipo uma .50 com 15 balas no pente, mano. E com um Hate of Fire absurdo. Dava pra você sair metralhando os caras, assim, ó. Com a .50, velho. Então, assim, com certeza, MW2, pra mim, as snipers mais fortes e melhores. A próxima pergunta é do Moleque Porreta, que é o seguinte. O Infinite Warfare, Advanced Warfare, são os jogos finais da saga dos Warfares? Ou pode lançar um Modern Warfare 4 mais pra frente? Eu acho que sim. É muito possível lançarem um Modern Warfare 4. Justamente por causa do nome, né? Igual eles estão fazendo com o BO4. Porque a galera que gosta dos CODs antigos, com certeza ia vir, pelo menos, pra ver esse COD, né? Então, eu acho que é possível sim. A próxima pergunta é do Bruno Gouveia, que é... Você já disputou ou pensa em disputar torneios de COD? Alguma equipe já te procurou pra isso? Cara, nunca disputei torneio. Nunca pensei em disputar. E eu acho que nunca fui chamado também pra torneio, assim, não. Tipo assim, torneio sério mesmo. Mas eu nunca tive interesse também, não. Então, eu não ligo muito pra isso. E por último, mandos. A pergunta do Carlos Eduardo. Qual a melhor sniper de todos os CODs, na sua opinião? Aí, já respondi e vou responder de novo. Intervention, sem sombra de dúvidas, mano. Melhor sniper de todas pra mim. Então, gente, é isso aí. Esse vídeo foi mais longo do que eu esperava. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse especial aí, respondendo perguntas, né? Então, comenta aí pra mim o que você achou. Se você gostou ou não. Se você quer mais especiais desse estilo. E é isso aí, mano. Valeu. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Dá aquele like. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. E foi. 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 Obrigado.